o salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponte aqui na área não chegando para trazer mais vídeo de gt online e como prometido galera ia mostrar como você pegar o fuzil de o rifle de assalto né galerinha eu tava terminando aqui de editar aí aí eu notei aqui que no começo do vídeo eu falei muito é rifle de assalto mas não é tá é rifle de precisão beleza assim como tá na capa e como tá daqui para frente então desconsidera aí as horas que eu falar é o fuzil de assalto o fuzil de assalto tá é rico de precisão beleza pega o vídeo de online só que na conta do meu filho ela é uma conta que não tem ele tá vendo que eu só tenho aqui o fuzil de rifle de precisão pesado e essas outras armas então não tem o rifle de assalto beleza ele o local de spawn dele é é bem aqui em cima tá nesse local aqui é de jet você vem aqui tem esse é um dos locais são 18 locais para tá respondendo ele aqui e aqui é um dos locais tá você vem aqui ó ele vai aparecer bem aqui no finalzinho aqui ó bem aqui nesse chão ali ó ali ele vai aparecer beleza só que ele por enquanto não apareceu ali e aí quando você vir aqui se não tiver ele você pode ir nas outras localizações nas outras 18 localizações eu vou deixar a imagem lá no meu Instagram tá você vai lá procura lá que vai ter mais uma são todas as 18 localizações mas caso você queira ficar tentando só nessa aqui eu recomendo você chegou aqui não tá você pode fazer troca de sessão tá porque ele pode ser que não esteja aqui mas esteja em outro local então vamos trocar de sessão você se afasta vem até aqui é mais ou menos aqui nessa entrada aqui tá e aqui você faz a troca de sessão tá então vou abrir com o menu vou aqui em gt online e vou procurar a nova sessão encontra nova sessão sessão pública sessão pública é mais fácil você tá localizando porém demora mais para você tá entrando na sessão tá então você pode tentar em sessão por convite ou sessão de comando privada que talvez vai dar certo não tenho certeza porque eu nunca consegui spawnar ele ali ou aparecer em sessão por convite nem sessão privada tá então sempre que ele apareceu e foi sessão pública então não sei se vai aparecer em outro tipo de sessão então você tem que ir tentando como eu disse o ruim você tentar fazer em sessão pública é isso é que todos que você for trocar para as outras sessão pública vai demorar muito aí para até aparecer tá claro que aqui no vídeo vou tá editando e tá tirando aí as tentativas que demoraram para aparecer beleza então é isso bora lá para a tentativa chegamos aqui na sessão pública olha aí agora tem oito pessoas aqui na sessão a gente vai lá tentar ver se a gente consegue achar aí essa arma viver nesse meu bate-papo não tava ativado para todos porque eu gosto de falar gravar com a boquinha do boneco mexendo é fica da hora né Bora lá então vamos entrar aqui e vamos ver se ela vai estar aqui tá ela é para aparecer lá naquele local lá que eu te falei né vamos lá ver se vai aparecer às vezes ela parece bem facinho às vezes não tá às vezes demora mas normalmente ela aparece aqui mas que nem eu falei você quer tentar nas outras localizações com certeza nessa sessão vai ter algum lugar das 18 localizações que vai estar ele tá então se você for lá no meu Instagram me seguir lá você já vai tá vendo ali é as 18 localizações você pode ir direto já para elas entender mais fácil do que você tem que ficar aqui toda vez trocando de sessão que nem vou fazer agora então vamos lá para mais uma sessão trocar encontrar nova sessão sessão pública e lá e vai beleza mais uma sessão aqui chegamos para ver lá ó agora só tem duas pessoas eu e mais um aqui nessa sessão vamos lá ver se apareceu com duas pessoas acho mais difícil de aparecer hein galera mas não custa nada eu vim aqui e tentar de novo né vai que tá ali a não tô vendo ela ali olha galera vai aparecer ali cara não apareceu moçada não apareceu aqui não vamos trocar de novo de sessão deixa eu me afastar porque que eu me afasto para ali galera porque se você trocar de sessão ali ali em cima você vai sair lá embaixo entendeu então aí é mais difícil vamos lá vamos trocar mais uma sessão a terceira tentativa já galera E aí a beleza voltamos aqui galerinha cerca de 50 segundos mano cada troca de sessão tá vamos ver aqui essa essa aqui já tá cheia tem 26 vamos ver lá e a próxima troca galera vou fazer ali em cima só para vocês verem e se você fizer ali em cima você vai cair lá embaixo tá vamos lá isso aqui tá cheio de famosinho lá um tweet a ver se ela vai aparecer trará trará antes não apareceu galera então vamos trocar de novo de novo sessão duas horas depois é galera essa demorou um pouquinho mais número 51 segundos aí até aqui perto vamos lá ver o Olá essa aqui tá com 28 pessoas também lá ver se você apareceu agora eu vou até ir com a moto aqui logo para ir mais rápido cadê ele é bem simples e aí ó ó eu tô passei só 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 e falar agora apareceu galera ali ela ali ó viu então na quarta tentativa quinta pronto agora você pegou agora você vai ter ela tá cadê ela aqui aqui ó que foi de precisão aqui ele aqui ó belezinha né tops então galera é assim que você vai tá pegando você vai tentando até conseguir fácil fácil entre aspas né quatro tentativas e aí apareceu ela beleza faz aí o teste mano comenta aí quantas tentativas você demorou para aparecer ela quantos demorou para você pegar beleza então é isso moçada vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o vídeo fiquem todos com Deus aí valeu fui olha só que arma bonita velho ó caraca meu bom aí sim caralho essa arma que é muito top bem Bora embora e valeu E aí